Quem gostou, pessoal do Nunes? Seguinte, gente! A gente tá chegando na nossa reta final Quero agradecer mais de uma vez Estar nessa festa é muito boa Agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes Nosso vereador, Marcelo Messias Sempre fazendo essas festas maravilhosas pra gente Daqui a pouco tem Frank Aguiar Beca! Pra gente finalizar com a energia lá em cima Chama assim, ó Cura do Batista, vem dançar com a gente Vai pra mim, o que é do Batista, hein? A mão lá em cima fazendo assim, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem E meu amor Olha só Olha só Você é raro